O que é isso? A música da sua sangria A brilha do amor é o seu lado O seu amor é o teu cantinho A brilha do seu amor é o meu amor Seus amarelo, seus amarelo, seus amarelo Seus amarelo, seus amarelo, seus amarelo O seu sereno é o meu coração, o meu coração é o seu Seus amarelo, seus amarelo, seus amarelo Seus amarelo, seus amarelo, seus amarelo O seu sereno é o meu coração, o meu coração é o seu A brilha do seu amor 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 é o seu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL